Fomos acionados ali para um tombamento de um ônibus, chegando no local aqui, nos deparamos ali com as vítimas já fora do veículo, todas já tinham saído, então podemos contabilizar ali um total de 29 pessoas envolvidas, sendo um deles o motorista, uma das crianças que se evadiu do local, foi para casa, mora nas proximidades, e dos outros 27, 16 foram encaminhados tanto por ambulâncias do Corpo de Bombeiros quanto do SAMU, e mais 11 assinaram recursos de atendimento ali, os pais responsáveis vieram até o local para retirar das crianças. Sim, o Veronese, uma imagem impressionante aqui aconteceu, poderia ter sido algo bem mais grave, dada a cinemática do acidente. Positivo, nós sempre deslocamos ali, preparados para qualquer tipo de situação, chegando no local realmente uma cena assustadora ali, mas as vítimas estavam todas leves ali, então o atendimento conseguiu se desenrolar de uma forma rápida e bem sucedida. O veículo acabou que tinha uma residência, ele tinha alguém moro na casa? Não, negativo, ali na residência apenas alguns cachorros ali que também não foram afetados pelo impacto. E a casa, sofreu alguma coisa com o ônibus, alguma varinha? Agora, depois a retirada do ônibus que a gente vai conseguir constatar, aparentemente uma das paredes ali poderia ter desabado, com a retirada que poderemos ver se ela realmente vai chegar a colapsar. O Veronese está acostumado com ocorrências, se o ônibus não tivesse batido na casa, tivesse passado direto, poderia ter sido mais grave, a casa acabou segurando um pouco o impacto? Bem, isso é bem difícil de constatar, por a gente não ter visto o momento, a velocidade em que estava o ônibus, mas em parte sim, podemos afirmar que a casa serviu ali como um certo apoio para o ônibus, até para ele não realizar uma nova rotação ali devido ao impacto do barranco. O acidente deixe com múltiplas vítimas, principalmente sendo crianças e adolescentes, qual a maior preocupação de vocês ao chegar no local? Bem, a nossa preocupação inicial é fazer a triagem e a separação das vítimas. Para que a gente possa identificar aquelas vítimas que são graves, que precisariam de um encaminhamento mais imediato para o hospital ali, que sofrem um risco de vida, e das vítimas que são as consideradas vítimas leves, são as vítimas verdes, nos casos de acidente com múltiplas vítimas. Então, o nosso papel ali na chegada é essa distinção entre as vítimas, para que a gente possa dar o melhor atendimento possível ali para todas. Dá para se dizer que foi fora mecânica? Ainda não podemos constatar isso. Um empenho muito grande aí das equipes de sofrimento? Positivo. Ali deslocaram três ambulâncias do SAMU, a nossa ambulância, nosso caminhão. Então, foi a máxima resposta possível que nós poderíamos ter dado, foi dada nessa situação. O trabalho de vocês aqui está encerrado? Positivo. Agora só aguardando ali a retirada do ônibus para a conferência final do local. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti